Meus amigos, Jardim Monteiro aqui da nossa linda Amazônia, sou eu de novo aqui com um novo vídeo para vocês agora uma viagem de Itacoatiara pelo rio Amazonas até o rio Paraná Durariá na nossa comunidade de Itoense, tá bom? Hoje não está ensolarado, né? Vamos pegar aqui uma varidade legal Dois, 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 dois já que se manda três Não, tem um guardado do outro lá atrás Estamos saindo agora do ponto de Itacoatiara em direção ao rio Paraná-Durariá, a comunidade intuense, porque o povo de Itacoatiara não é grande. É extenso, mas tem poucas embarcações. Já vem muito por terra, de rabeta. Que é o rio Amazonas, pessoal. Olha a largura do monstro. Esse que não está no pico máximo da cheia. São agora 6 e 10 da manhã. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O solzinho aparecendo ali Um pouquinho do barco pra vocês aqui Nosso comandante de água Olha aí gente como tá de mato aí Vem descendo Muito mato A Pachara fica pra trás Olha o tamanho do monte 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 Que a gente fala A gente vai varar no rio Tem um lago também chamado Lago Grande aqui E depois a gente vai parar no rio Arari E depois a gente vai varar no rio Arari E depois a gente vai varar no rio Arari E depois a gente vai varar no rio Arari E aí E depois a gente vai varar no rio Arari E depois a gente vai varar no rio Arari E aí E depois a gente vai varar no rio Arari Olha a gente vai varar no rio Arari É muito bonito Gente gente muito bonito mesmo A natureza E a gente vai varar no rio Arari E a sua perfeição E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A gente vai fazer o barco O que é isso? 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 A cama está bonita aqui E a comunidade de São José Do outro lado Muito capim Muito sujo Mas tudo é natureza Membeca A família desembarcando aí Faz madeira A madeira é toda bonita Está machiada Pra forra Bonita Olha aí gente Top né Fazendona bonita aí Coiado ali Dentro do rio Guarari Amazonas Procurando seu GPS aí Que você vai saber onde é Já estamos de saída aqui da fazenda O barco já está dando ré Corre não Eu trazia Eu trazia Eu trazia a ponta naquele O outro lá fechado Razeada aqui tudo Tudo atento na missão Vamos E vamos partir nessa direção pessoal Nosso destino Nosso destino É a comunidade Ituense Rio Paraná Dura de Água Vamos lá Vou dar uma clareada aqui Que o Está muito nublado O clima A cidade de São José Já estamos em velocidade máxima A cidade de São José 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 Eu sei que eu nunca viajou de barco, gente, é muito bom demais o cheiro, o cheiro da natureza, né, esse ar tão curto, saudável, com os turmões, não tem nada melhor que isso, sensacional. As três horas, três e meia, vamos chegar na comunidade que é essa, nós estamos mais de coragem, vá, viajando. Da boia de energia aí, a travessa de um lado todo. Eu sou pra cá, eu vou ir lá, pra lá, não sei, eu vou fazer lá pra fazer isso. Tem um transporte, uma canalzinha passando. Deve ser aquele pessoal, o que a gente fala, o pessoal transporta as crianças pras escolas, tipo assim, aquelas canalzinhas de transporte. Aqui tem uma comunidade, acho que eu creio que seja uma facinha aí. Oh, yes. Amém. Amém. A gente tem uma família com as suas paredes. A casa ponteja aqui. Toda a casa ali feita. Verdade. Umas castanheiras ali. Que tal? O bolo da laxa. Música Os pessoal estão descarregando mercadoria aqui, gente. É um flutuante aqui na beira do rio. Só ir um pouquinho do barco e vir aqui pra fora. É uma casa flutuante, a gente chama aqui. Fica na beira dos rios. São materiais que o pessoal traz da cidade pra vender aqui. Aqui é o barco Sebastião Socorro. Extremando. Procurando barco. Castanharia. ONG Payasal. book... Barco lotado, começo de mês, tempos tem muita gente viajando, deu o corozão do barco, até o talo de mercadorias. Já estamos saindo, ficou muita mercadoria, muita passageira, muita bagagem, aquela bagagem né, gasolina, diesel, compras, etc, que o Ribeirão traz da cidade. Aqui tem duas casas flutuantes. Uma aqui, outra ali, mais aquelas casas lá em cima, tem a boca de um larguinho, tem uns bois ali, terreno limpo, bonito, mascote do Flamengo ali. E a viagem continua. Estamos indo em direção ao rio Paraná-Burauleá. E aí, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 increased herθε第 A CIDADE NO BRASIL A CRIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que nada É. Karamra é 2016 sabe os lugares isolados por aí que o povo vive bem e feliz só está descarregando a mercaderia e os passageiros aqui da comunidade muito top para tomar banho aqui pessoal finalzinho de tarde água bem geladinha as crianças aqui para o futuro e aí 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 o guri aqui tem demais gente olha o calorzão que a gente pergunta minha meus braços ó muito calor mesmo melhor que chuva né pessoal chuva não dá para gravar nada a vontade mesmo é tomar um banho de rio aqui e aí gente água tá geladinha os caras estão dentro dela aí ó o calor tá grande o pessoal já estão tomando é e aí e aí é um banho aí o meu dedo aqui a gelada água tá gelada a água e lá no fundo gelado em cima estamos parado aqui na comunidade do antes e a boca do lago que só chamada mar aí para dentro tem um lago aí vou precisar a pé espino vai por ali ó o deporte do lado de lá é um garapézinho logo para chamar do mar já estamos aqui a uma hora da nossa comunidade é muita gente hoje muita gente aí a viagem traz um pouco agora da lancha o pessoal do rabeto vem pegar o pessoal aqui gente os familiares dele lá da comunidade é como o barco não entra para lá gente lá buscar aqui ó o pessoal e eu fico aí na boca esperando o barco passar estamos dos rio paraná durariá e aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Meus amigos, ali é a comunidade do Mará, onde aquele pessoal entraram com a vetinha, fica ali, vou dar um leve zoom aqui para vocês darem uma olhada. Tchau, tchau. Tchau. Estamos chegando aqui na cara da Zona Nilce. Sebastião Socorro já nos deixou. Você que ficou até aqui com a gente. Curtar o vídeo, comenta e compartilha. O Marcon já vai ali. E até mais. Meus amigos, chegamos aqui na casa da mãe velha. Você que ficou até aqui, curta o vídeo, comenta e compartilha. Eu sou grato porque você assistiu o vídeo até aqui, o barco ainda está ali. E, graças a Deus, chegamos bem, né? Já atrasou um pouco, cerca de duas horas. Normalmente chega a três horas, três e meia no máximo. E já são cinco, quase seis horas. Veio muito lotado, muita gente, né? Começou de mês. Veio muita gente, então. E o meu brother, o Ecto, aqui, ó. Né, Ecto? Dá um alô para a galera, e aí, rapaziada? Beleza? Beleza, gente? Até mais, até o próximo vídeo. E fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.